Gente, começando mais uma missão de Call of Duty Modern Warfare 3 Olha só Vamos agora com o exército americano Aqui a minha frente 7 Óperas Crafters Adornos Nóis Preparar para a posição Chegamos! Chegamos! Chegamos, galera! Vamos lá! Olha o corpo chique! Estava! Boots! Vamos na samba! Vamos voltar na samba! Vamos voltar na samba! Boots! 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 Brawner de samba! Boots! Boots! É a melhor série de tiro que tem! Não tem série de treinidades como essa! 1, 2, 3 treinidades! Boots! Grava antes desse jogo com o maior prazer! Para fazer esta frana idade! Deve terzzamolos a fazer o art no modo! 1, 2, 3, 33! 2, 3, 3, 1! 1, 2, 4, 4, 1! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 1! 2, 1, 2, 2, 1! 1, 1, 2, 3, 1! 1, 1, 1, 1! 2, 1, 2, 3, 1! 1, 2, 1! 2, 1, 1, 1, 1! 2, 1, 1, 2, 1! 3, 1, 1! 1, 2, 1, 1! 2, 1, 2, 1! Eu estou levando um bala, eu estou levando um bala, gente. Eu estou levando um bala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito raro esse movimento, né? Destaque de geração 3X, Box 360. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. All right, stay clear. We're gonna get some rounds in that direction. I'm gonna try to watch right behind you. Stand down. Move! 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 Nice. I'm gonna get a ball. Come on, Sam. Come on, Sam. Come on, Sam. Stand down. Come on! Come on, guys! Come on, guys! Galera! All right! Those Americans are the most strong band in America. I've got a grenade! Those people... I want to get scared. I want to get scared. O que eu tenho! Wirr o truco! O que é isso? Que eu tenho! Então vamos! Qual é isso? Tive! 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 O que é isso que eu vou fazer? Jesus! No carter! Hino 2! Sent a palopa! Hino 2! O que é isso? O que é isso? É isso? Vamos lá. 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 Estrela. Vamos lá. 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 Eu acho que esse jogo dividiu com o Call of Duty, a série Call of Duty, bater em Call of Duty, seria engraçado na Geese grande o suficiente para andar perto das pessoas. Não deixe seu comentário aí nos comentários, eu acho que dá uma atividade para dar um golpe, pelo menos todas as pessoas na missão. O que é isso? O que é isso? Eu vou te sentir. Ha! Draw a guard. Draw a guard. A guarda! 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 A guarda!